E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Adão Alves aqui, rapaz! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí acompanhando aqui o canal. Galera, e hoje eu quero compartilhar aqui um negócio com vocês, né? Dizem que toda conquista tem que ser compartilhada. Eu quero aqui mostrar pra vocês um vídeo de dois anos atrás. É novo amigo de vocês, Adão Alves. Passando aqui apenas pra agradecer a vocês que se inscreveram no canal e os 16 inscritos, meu muito obrigado. Pois é, dois anos atrás eu tava aí agradecendo a todos pelos 16 inscritos e hoje eu quero aqui apresentar pra vocês mais uma nova conquista. Já chegamos aí, passamos dos 1.500 inscritos, então pra mim uma grande conquista em dois anos. Mais devagarinho a gente vai subindo aí o nível aqui no YouTube. Agradecer de coração a cada um de vocês que estão se inscrevendo e acompanhando o canal aqui. Meu forte abraço, bora lá, bora curtir os conteúdos aí porque tem muita coisa aqui pra vocês conferir aqui no canal. Já são mais de... deixa eu ver aqui quantos vídeos já temos aqui. Mais de 509 vídeos, portanto muita coisa. Recém postados aí, a semifinal da Copa Batom de Futebol Feminino aqui no Povoado Costa. Uma conferida aí, em breve vamos estar trazendo mais conteúdos aí pra vocês. Abração, valeu! Abração, valeu! Abração, valeu!